Bom, vamos lá né, lenda urbana e não pode faltar obviamente a lenda do Ghast 666 aqui do Roblox Então vamos nessa porque a gente está na semana de Halloween, lembrando que é a semana inteira de Halloween até o dia de Halloween Então cara, não vai perder, já se inscreve, são 3 vídeos por dia, então você vai gostar bastante, ok? Então vamos lá para a lenda do Ghast 666 O Ghast 666 ou Convidado 666 em português é um antigo mito e creepypasta do Roblox E segundo rumores de várias pessoas ele tinha comandos de administrador E inclusive em até jogos que não tinham comando de administrador Ou seja, ele podia puxar um comando de administrador ali do nada e começar a, sei lá, banir os outros A explodir os outros e etc, né? Então tipo, complicado, complicado, ou seja, o cara ele colocava medo nos criadores de jogos e nos jogadores Segundo os relatos, o Ghast 666 tinha a aparência de todos os jogadores convidados A diferença é que a sua pele era preta, totalmente preta Você não conseguia ver nem o rosto dele E ele usava as roupas de convidados falando que ele era totalmente preto Você não conseguia ver o rosto dele nem nada Então isso daí o pessoal ficava, caraca, por que ele é diferente dos outros Ghast? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Ao contrário de muitos relatos, não existe uma data disponível que possa se dizer Quando surgiu a lenda do Ghast 666 É possível que a lenda já tenha existido desde a criação dos convidados em 2008 Tornando-se um dos mitos mais antigos até hoje do Roblox Muitos supostos avistamentos do Ghast 666 existem no YouTube Logo após seu início, o mito foi provado ser muito falso Pois descobriu-se que você poderia usar extensões do Google Chrome para editar os cookies E você podia mudar o seu ID de Ghast Ou seja, se eu era o 176, eu podia mudar para 666 E daí o cara só baixava um exploit e começava a causar o caos Então isso acabava o pessoal ficando Caraca, tô sendo hackeado mesmo, o que que tá acontecendo? Mas segundo relatos, o Ghast 666 usava comandos de administradores e interagia com usuários O que era extremamente restrito para os convidados Quem era Ghast não podia conversar no chat Não tinha como, você podia baixar o exploit que fosse Você não conseguia, não, aí eu também tô exagerando Mas você não conseguia conversar no chat sendo Ghast E muito menos você conseguia comando de administrador, né? Então tipo, era meio que impossível você fazer tudo isso E o pessoal falava, jurava de pé junto Que não, ele faz isso sim, pô Eu vi, eu vi, eu tava do lado do meu primo quando isso aconteceu Bom, o que sabe é que o Ghast 666 virou um ícone do Roblox É uma das lendas mais contadas, é como se fosse o papafigo aqui do Brasil É muito contado, é muito falado para os novos jogadores, né? Coloca um medo, ó, não fica jogando até tarde Roblox não Porque senão o Ghast 666 vai entrar no seu jogo, vai usar comandos de admin Vai te banir do Roblox, hein? Cuidado aí, então, hein? Abre o olho Óbvio que existe vários vídeos ou relatos que viram Até quando os Ghast foram banidos Existem relatos de pessoas Não, eu juro que eu vi Eu juro que eu vi com meus próprios olhos Ele usou comando de admin na minha frente Mas a qualidade é meio duvidosa Então é por isso que é só um mito por enquanto, né? Mas será que não é? E se não for, hein? 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 Tchau, tchau.